Olá, seja bem-vindo ao Conquista de Resultados. Neste vídeo estou trazendo para vocês este conversor e gravador digital K900 da KEL. Agora com a adventa da TV digital e o sinal analógico sendo desligado em várias cidades, as pessoas têm procurado este tipo de aparelho que é um conversor digital. Eu vou fazer um unboxing, mas vou passar algumas características principais. Ele pode fazer a gravação agendada da programação, ou seja, você estiver captando o sinal de um canal digital, você pode gravar colocando um pendrive. Ele reproduz filmes, fotos e músicas. Você coloca o pendrive também aqui na lateral do aparelho, ele vai fazer isso aí. Ele tem aqui uma função de controle dos pais que você pode bloquear o aparelho em determinados horários. Eu vou fazer um unboxing, vou mostrar o que tem dentro da caixa. Este produto, na realidade, ele é importado pela Intelbras, mas recebe a marca KEL. Vamos lá então. Então aqui nós temos, dentro da caixa, nós só temos aqui o manual, que vem com duas pilhas aqui, do tipo palito, para você colocar no seu controle remoto. Aqui dentro você vai ter o aparelho em si, ele é bem pequenininho. Eu vou tirar o plástico aqui para vocês verem. Ok, sem o plástico retirado. Aqui mais dentro da caixa nós vamos ter então, um controle remoto, um cabo RCA, para você ligar na sua televisão antiga, quem não tem a televisão, até nas novas também, mas quem não tem televisão de LED, essa televisão tela plana, pode ligar então, usando estes cabos aqui. E um cabo de força com tomada. Vou fazer um giro pelo aparelho, para vocês terem noção do que tem. Bem, o aparelho em si é bem simples, ele é bem pequeno, está ok? Ele aí, praticamente um pouquinho maior que a minha mão. Ele tem aqui na parte da frente, onde você é o receptor do controle remoto. Aqui na lateral, a entrada USB, onde você vai colocar o seu cartão USB aqui, onde você vai colocar o seu cartão USB, e aqui gravar a programação, e até mesmo reproduzir filmes, fotos e músicas. E aqui atrás nós temos as saídas, né? Então você tem aqui a saída para a antena, você pode ligar uma antena interna ou uma antena externa. E aqui você tem a saída de cabos, a conexão de cabo RCA para as televisões antigas. Se você tem uma televisão nova, você pode usar o cabo HDMI, que está aqui. Ó, conexão HDMI. E você tem aqui, local para a fonte de força, está ok? Basicamente é isso, ele tem aqui as especificações dele, garantia de um ano. Então está aí, além do aparelho, temos aí o controle remoto novamente, e os cabos RCA e cabo de força, está ok? Então fica aí a dica do conversor digital para a TV da Kel, está ok? O K900. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Se você não baixou o material gratuito do Conquiste Resultados, confere aí na capa do canal o material gratuito do Conquiste Resultados, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.